OU-U-U OU-U-U Ha 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 OU Ha Ha uh Ma não tem como disfarçar Tua cara te denuncia Só de te olhar Da pra ver que pega mim Só de te olhar Da pra ver que pega mim Melho não tem caô É essa de pera OU-U-U OU-U 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 Morro aqui, morro aqui novos dedos Coriça no fim da estrela batre Coriça no fim da estrela batre Vai desce, vai suave Pega o chão de perna aberta da palhinha da Da palhinha da xereca, da palhinha da Da palhinha da xereca Já passou na minha xota, já sorrou na minha xereca Tá bem tão bem com minha netinha Tá bem tão bem com minha netinha Tá bem tão bem com minha netinha Não tem como te espaçar, tua cara te denuncia Só de te olhar, dá pra ver que tá galinha Só de te olhar, dá pra ver que tá galinha Comigo não tem caô, não tem essa de treca Morro aqui novos dedos Morro aqui, morro aqui novos dedos Vai desce, vai sobe Pega o chão de perna aberta da palhinha da Da palhinha da xereca Da palhinha da xereca Já passou na minha xota Já saiu na minha xereca Tá bem tão bem com minha tcheta Tá bem tão bem com minha tcheta